Bom, a gente está com uma expectativa muito grande de ter a volta da rua, nossa aliada nesse carnaval, que chama, tem um apelo popular, o pessoal gosta de andar atrás do trio, de ter aquela clima de rua, de trio elétrico, de carnaval, e a gente tem uma expectativa muito grande justamente por essa volta. Então isso vai fazer um diferencial muito grande para a Liga e para os nossos blocos. Ele começa em frente ao Ranksburger, dá o retorno, que eu não lembro o nome da rua, a Ângelo Custódio, e segue de Itamandaré até a doutora Assis, não, a próxima doutora Assis, que eu não lembro também o nome. Muitos clientes nossos, e eu acho que todos os blocos também, gostam da rua. Então, quando foi liberado o carnaval desse ano, tinha rua, seria liberada a rua. Depois teve uma contra mudança lá e cabularam o carnaval de rua, isso, uns 20 dias antes do nosso bloco. Então a gente sentiu um impacto muito grande, as pessoas querendo, não, acho que eu quero medir de volta, não vai ter rua, não vai ter carnaval. Eu acho que o próprio, a folia, a festa, Belém é muito forte com isso. Então nós já tivemos a única cidade do Brasil que teve duas micaretas, que foi o carnaval Belém e o parafolia. Isso era inédito na época, quando as micaretas estavam no auge. Hoje as micaretas estão voltando, várias cidades já voltaram com as micaretas. E eu acredito que o nosso pré-carnaval em Belém ajudou muito nisso, porque as próprias bandas, quando chegam em Belém, quando começou a fazer o pré-carnaval, no qual o Calango participou, a volta do Calango foi no pré-carnaval da Cidade Velha, a gente começou a trazer as nossas atrações, que era da época de parafolia, e eles ficaram muito felizes com isso, porque eles estavam vendo um retorno futuro. E é isso que está acontecendo. Hoje já tem mais de, eu acho que, 12 cidades que voltaram com as micaretas. A Micarina, o Fortal nunca deixou de ter, mas tem várias cidades no Brasil, Vitória, Florianópolis, todos estão voltando. A tendência é essa. E o pré-carnaval de Belém é muito forte, tanto que nós temos, no próprio período, vários lugares que fazem o pré-carnaval. Hoje não só a Cidade Velha. Tem o Circuito Marina, tem o Circuito do Vero Rio, são vários, a cidade respira o pré-carnaval. Eu penso que o Calango hoje é uma família, várias gerações já se passaram, se passam por ele. Eu sei que tem pessoas que já vai com filho, para o próprio bloco, curte junto, e a gente, por esse motivo até, a gente está mudando de circuito esse ano, de 2023, buscando uma estrutura bem maior para o bloco, porque eu acho que a gente merece, a população merece. E esse ano a gente está buscando o diferencial que, pô, Ricardo Chaves é conhecido como o rei dos trios. E lá, no Novo Circuito, todas as nossas atrações baianas vai estar tocando no trio elétrico. Lógico, as nossas atrações locais também, como o Jeff Moraes, Gabriel Xavier, o nosso Tom, lá vai ser um circuito de palco e trio. O Ricardo Chaves era conhecido, é ainda, tem vários títulos na Bahia, e todos os carnavais que ele passava como o rei dos trios, né? A gente sabe que tem muitas outras atrações tradicionais, mas, assim, o público pedia mesmo. E a gente ficava muito limitado na Cidade Velha, por conta que no circuito da Cidade Velha não poderia ter trio elétrico e comportasse uma banda completa, até por conta da sonorização, por conta de patrimônio histórico, não podia agredir. E tudo isso era feito de acordo com o que poderia ser feito, na verdade. Então, a gente buscou isso, as cobranças. Tem que voltar para o trio, tem que voltar para o trio, e essa é a alternativa que a gente tem hoje em Belém, que é o circuito do espaço náutico, que é o Marini, né? Já acontece, vários blocos de muito sucesso já passam por lá, e no trio elétrico, e a gente vai para lá agregar, buscando melhoria para o nosso público, e grandiosidade também, né? Vai ter circuito, a gente vai simular um corredor da folia, com os camarotes de um lado e do outro. É um negócio, assim, bem diferente. É um carnaval indoor, que a tendência também dessas micaretas que ainda acontecem, ele é indoor, questão de segurança, questão de logística, e assim, lá vai ser trio elétrico e abadá, atrás do trio, só falta mamãe sacode. e depois... é antigamente... que a tendência ainda não ia ser O que é isso?